E aí galera, mais uma vez aqui, vem pedir, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo nos grupos de bike, né? Manda pra aquela tia lá do grupo da família que ela vai se pagar esse negócio aí nos grupos pelo Brasil inteiro e aí eu vou ficar famoso, beleza? Muito obrigado. Então, hoje eu vim falar sobre sistemas de hidratação de uma maneira mais dinâmica, assim. Quem quiser ver um vídeo, por exemplo, sobre a camelback, que eu vou mostrar aqui e tal, tem vídeo específico dela já no canal, beleza? Então vai lá na aba vídeos e se delicie com todo esse conteúdo que eu tô fazendo pra você. Vamos lá. Então, o sistema de hidratação, vamos começar pelo mais comum, é o quê? É uma garrafinha, né? Às vezes a gente já compra uma bike e já vem uma garrafinha. E aí, garrafinha? Tenho aqui uma, duas, três, quatro garrafinhas. São todas iguais? Não, né? Não, não é igual. Não são iguais. Por quê, Diego? Por vários motivos. Então vamos começar a dar mais simples. Não, Diego, essa aí de papel não é não, gente. Eu coloquei o papel aqui porque eu tô aqui pra ficar detonando uma arca e tal, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma garrafinha comum. Que garrafinha que é essa, Diego? Aquela garrafinha que às vezes a gente ganha quando compra a bike, às vezes garrafinha que a gente ganha em algum evento, enfim. Esse tipo de garrafinha, você pode perceber, né? Principalmente quando você pega ela, compra, ganha, enfim. Você abre ela e sente, ela tem um cheiro muito forte de plástico, né? O que que é isso? É a qualidade do plástico, né? Outra coisa, característica normal dela aqui, ó. Ela tá, né? Já fechei aqui e apertei, ó. Não sei se vocês vão escutar um... Ela vaza. Não, Diego, mas... Ué, gente, tô comprando, tô ganhando, tô, enfim, querendo uma garrafinha. Eu não quero uma garrafinha que vaza, né? Eu vou fazer assim com ela e vai sair um pouco de água aqui e um outro aqui, igual chuveiro. Não, não é isso. Então, é uma garrafinha simples, né? Que tem esses problemas. Outra coisa que é presente nela é o BPA. O BPA, vou resumir muito rápido aqui, é uma substância, um material que em diversos países já foi proibido, né? Por ser cancerígena, etc e tal. E que as garrafinhas de melhor qualidade não tem, né? Como se fosse o negócio lá da camada de ozônio, que todo spray tinha e agora não tem mais, né? A mesma ideia do BPA. Daqui a um tempo, né? Acredito que não vou mais produzir plástico com BPA. Beleza? Então, a garrafinha comum, não adigo. Então, eu vou dar uma atenção maior nessa questão da garrafinha, né? Porque também é o seguinte, eu coloco um Gatorade nessa daqui pra sempre, né? Não, pra sempre não. Às vezes pra sempre sempre acaba. Mas muito tempo ela vai ficar com gosto, com cheiro de Gatorade. É a mesma coisa que a pessoa coloca vodka no refil de hidratação. Mas esse daqui auxilia muito esse tipo de material, a ficar com gosto, a ficar com cheiro do que você coloca. Agora, partindo, saindo do que é mais comum. Depois, nós temos garrafas de plástico mesmo. Essa daqui é da Fabric, que é da Cannondale. É uma garrafa de plástico comum, mas ela não vaza, ela tem um bico de silicone de melhor qualidade e ela não tem o BPA. Então, não é aquela garrafa que você pega e fica com aquele cheirão de plástico. Essa daqui é que eu pedalei. Hoje eu cheguei com ela, tinha um restinho de Gatorade aqui. Eu coloco Gatorade, coloco tudo nela e não fica com gosto e cheiro. E é uma garrafa que já não vaza, né? Tem uma qualidade bem melhor aí. Escrito aqui, ó, BPA Free. Ou seja, ela é livre de BPA. Não tem o BPA nessa garrafa. Então, olha que legal. Essa daqui já é uma garrafa, né? Um nível acima das garrafas comuns. Não é uma garrafa térmica, isolante, etc. e tal. E é livre de BPA, beleza? É questão de saúde também. Ah, Diego, não ligue pra isso. Beleza, gente. Esse vídeo aqui, ele é informativo, né? E pra quem quiser consumir esse tipo de material, de produto, enfim, de informação. Depois, a gente pula pras garrafinhas da Camelback. Mas como assim, Diego? Camelback é o negócio de colocar nas costas, né? Não, gente. Camelback com o tempo virou tipo bombril, né? Você fala assim, ah, eu quero um bombril. Bombril é uma marca. Camelback é uma marca, né? Bombril, o que que o bombril é? Uma esponja de aço. O que que a Camelback é? A Camelback é uma marca. O que que é isso daqui, então? A mochila que coloca nas costas. É uma mochila de hidratação. Só que virou Camelback por causa da tradição, da qualidade, né? A mesma coisa do bombril. Então, fica a dica. As garrafas da Camelback tem várias modalidades. Tem garrafa comum, né? Tipo a da Fébrica aqui, que são as Podiums. É uma garrafa comum que eu digo, né? Com a qualidade. Isso daqui é a mesma coisa, ó. Bico, a tampinha, qualidade de vedação é a mesma. E tem as Podium Insulated. O que que é isso? Essa daqui, por exemplo, é a Big Chew Insulated. Ela tem uma camada dupla. Essa é uma garrafa térmica, Diego? Ela não é térmica. Ela é uma garrafa que isola o líquido. Mas como assim? Se eu colocar ela no congelador, como eu sempre faço, no dia anterior, aí, vamos supor, vou colocar hoje pra pedalar amanhã. Amanhã ela vai descongelando aos poucos. Chega um determinado tempo, que ela pode ir pegando sol, que a água não vai ficar fervendo como se fosse uma garrafa comum. Então, ela isola e tenta manter ao máximo a água na temperatura ambiente. Tá bom? Não é que você vai colocar uma água gelada nela, ela vai ficar o dia inteiro gelada, não. Aí, teria que ser uma garrafa térmica. Ah, Diego, eu quero uma garrafa térmica pra pedalar. Não caiam, não caiam na falação de quem fala que vai te vender uma garrafa desse tipo aqui térmica. Por quê? Porque uma garrafa térmica mesmo, pra aguentar uma água gelada no pedal, ela, de cara, vai ter que ter um material de metal. Ela vai ter que ter uma camada bem espessa ali, vai ter que ter um vácuo entre essa camada, enfim. Então, fica um pouco inviável você ficar com essa ilusão, né? Às vezes eu falo assim, porque quando eu comecei a pedalar, eu tinha essa ilusão, né? Tipo assim, ah, eu quero um negócio pra eu chegar no topo da montanha e tomar água gelada. Mas não é muito assim. E com o tempo a gente vai acostumando a tomar água quente mesmo. Só que essa daqui, as garrafas da Camelbeca Insulated, Podium Insulated, elas conservam muito mais. Tem essa daqui, tem a Ice, que ela conserva o dobro, quatro vezes mais do que uma garrafa comum. Logicamente, ela vai ser mais espessa, por exemplo, olha que legal. A Ice, desse tamanho aqui, carrega 610 ml. Essa daqui, que é a Insulated, né? Que tem a camada duplo, mas é menos, ela carrega 750 ml. Ué, então a som do mesmo tamanho ela carrega menos, por quê? Porque ela é mais grossa. A Ice é mais grossa. Então, se você quer uma água, né? Um pouco ainda mais geladinha, temperatura no ambiente, você vai na Camelbeca Podium Ice, beleza? Tem de 750, tem de 610, tem uma variedade. Outra coisa, né, que eu gosto demais dessas garrafas, é a questão do bico aqui. Ela tem, se você fizer assim, não vaza, não vaza. De vaso ou, vamos falar, Camelbeca. Se você fizer isso aqui vazar, você pode falar que é garantia. A gente consegue uma garantia pra você. Não vaza, pode ter água aqui que não vai vazar. Mesmo estando aberta, que é a válvula, que ainda você pode vir e fechar essa válvula. Como que funciona esse bico da Camelbeca? Ele é aberto assim, não vaza. E se você apertar... Aqui dentro, eu já abri isso pra limpar, não é difícil. Dentro você tira isso, tira todo o esquema aqui. Tem uma espécie de uma membrana com uma cruzinha assim. E aí ela abre e fecha. Não vaza. Isso daqui é qualidade. É coisa que eu coloco dentro da mochila com água e um monte de roupa e eu sei que não vai vazar. Fechei aqui a válvula dela, a engrenagem. Eu posso apertar aqui, filho. Aqui, ó. Não vai vazar. Não vai vazar. Tá até tremendo de fazer força. Não vaza. E outra, a minha água não vai ficar quente, né? Parecendo que eu tô tomando um café. Não seria ruim. Mas o café sem gosto, sem nada, né? Que a água não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. E aí, fica a dica então. Então, a gente falou das garrafinhas. Tem diferença? Tem. Ó, essa daqui também, gente. Todas as Camelbecks, BPA Free. Beleza? Lembra do componente lá. Que, né? Desde essa daqui da Canandeia da Feb, que já não tem. Mas as comuns, de prova, etc. Que a gente ganha aí. Que, às vezes, a gente ganha quando compra a bike, dependendo da marca. Essas garrafinhas têm BPA. Muito cuidado com isso. Beleza? Outra opção que tem são os flasks da Camelbeck. Eu acho muito legal isso porque, por exemplo, aqui um exemplo do refil de hidratação. Quem quiser ver o vídeo dessa Camelbeck, tá lá no canal também. Mas isso daqui vem dentro da mochila. Beleza? Então, aqui é uma outra opção. Diego, eu preciso de um Camelbeck dessa pra pedalar? Gente, depende do tanto que você bebe de água. Do tanto que você vai ficar sem uma fonte de água, né? Então, a gente tem que... Porque muita gente tem um preconceito com umas coisas. E aí a pessoa vai fazer um pedal aí e pra maior alguma coisa assim, passa uma perrengue. Porque não, eu não posso usar o meu Camelbeck. Isso daqui é essencial pra você fazer um longão, uma prova de, tipo, uma outra maratona, sabe? É indispensável. É quase obrigatório em algumas provas, eles pedem isso. Muitas provas pedem, né? Na realidade. É... Prova de aventura e tal. Pede, é obrigatório você ir com isso. Com um casaco de emergência, com uma série de coisas. Então, esse flasks aqui... É assim, Diego, minha bike tem um lugar pra uma garrafinha só. É tipo a sua, que é P. Beleza, a minha caga uma garrafinha só. Eu quero levar um pouco mais, mas não quero levar uma Camelbeck. Tem o flasks. Você enche isso daqui de água, é o silicone. A hora que você beber água, você faz isso daqui, né? Não ocupa espaço. Mas você enche de água e pode colocar no bolso de trás da camisa. Ou, Diego, não, eu quero levar a garrafinha, a Camelbeck, eu vou pra uma ultramaratona. Eu quero ainda ter uma coisa pra eu colocar um isotônico, né? Um repositor e tal. Eu posso usar isso daqui, né? E ele cabe, por exemplo, nessa Camelbeck que tem um vídeo dela aí, que a Chase Byte veste. Ele cabe aqui dentro desse bolso. Cheio também cabe, tá? Coloquei ele aqui, mas o bolso é grande. Então, você tem aqui uma opção de repositor. É um, né? Enfim, da marca que você quiser aí. Eu indico a bioflora, beleza? Gente, então é isso. Garrafinha é tudo igual? Não é tudo igual? Material é o mesmo? Não é o mesmo. Existe garrafa térmica? Existe. Mas as mais comuns são as isolantes, né? As que isolam da temperatura e não conservam durante horas. Pra isso, você precisa de uma garrafa de um material, às vezes um alumínio ou um aço inox. E é isso daí. Fica a dica, qualquer dúvida, podem me chamar lá no meu Instagram, fotógrafo viajante, ou deixar no comentário aí, beleza? Se inscreva no canal, curta e compartilhe com aquela tia lá do grupo da família. Valeu!